Você gosta de história? Hoje eu vou falar sobre uma das bandeiras mais bonitas do mundo, uma das bandeiras mais bonitas da história, a bandeira brasileira. Não! Espera aí, espera aí! Eu juro que não será uma videoaula chata. Eu sou a Thay, espero que estejam todos bem. Eu estou muito bem porque eu estou aqui gravando mais um vídeo pra vocês, estou muito feliz. E hoje eu trouxe pra vocês a história da bandeira do Brasil. Por que as cores são verde, amarelo, azul e branco? Qual é o significado do desenho? O que quer dizer o lema Ordem e Progresso? Vamos falar sobre tudo isso hoje. Se você é novo aqui no canal, eu sou a Thay, eu ensino português pra estrangeiros de um jeitinho brasileiro, posto vídeos novos todas as segundas e quintas-feiras e também aos sábados. Todos os vídeos têm legendas em português e inglês, então ative as legendas se achar necessário. E você também pode mexer na velocidade do vídeo se achar que eu estou falando muito rápido ou muito devagar. A primeira bandeira do Brasil foi criada e apresentada alguns dias depois da independência do Brasil, que aconteceu em 7 de setembro de 1822. As cores da bandeira foram escolhidas por Pedro de Alcântara, Francisco Antônio João Carlos Xavier, de Paula Miguel, Rafael, Joaquim José Gonzaga, Pascual Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon, primeiro imperador do Brasil. O desenho da bandeira foi obra do pintor francês Jean-Baptiste Debré. Jean-Baptiste Debré. 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 Jean-Baptiste Debré. Franceses não me odeiem. Me perdoem. Eu estou tentando, mas normalmente o brasileiro falaria Jean-Baptiste Debré. O brasão de armas que tinha no centro também foi criado por Debré. O retângulo verde representava a casa dos Bragança, família do primeiro imperador brasileiro, Dom Pedro. Ou Pedro de Alcântara, Francisco Antônio João Carlos Xavier. E o losango amarelo representava a casa dos Habsburgo, família da esposa de Dom Pedro, a imperatriz e austríaca Maria Leopoldina. Então aconteceu a proclamação da república em 15 de novembro de 1889. A partir daí, o Brasil deixou de ser uma monarquia e passou a ser uma república. Nesse dia, a bandeira do Brasil foi substituída por uma cópia da bandeira dos Estados Unidos nas cores verde e amarelo. Um desenho que não agradou ninguém e durou apenas quatro dias. Ainda bem, né? A atual bandeira do nosso país foi definida, então, no dia 19 de novembro de 1889. E essa é a data na qual comemoramos o dia da bandeira aqui no Brasil. Então, tivemos algumas mudanças no layout da bandeira. Foram mantidas as cores verde e amarelo da bandeira imperial, no mesmo formato de retângulo e losango, mas com diferentes dimensões e, além desse novo layout, as cores também ganharam novo significado. A atual bandeira do Brasil tem as cores verde, amarelo, azul e branco. Seu desenho, então, é uma base verde em forma de retângulo, retângulo, sobreposta por um losango amarelo, losango, um círculo azul no meio, círculo, e uma faixa branca atravessando o círculo, faixa. A faixa branca traz o lema nacional brasileiro em letras maiúsculas e na cor verde. E dentro do círculo azul, também temos 27 estrelas brancas de 5 pontas. Até a posição dessas estrelas tem um significado. Elas refletem o céu visto no Rio de Janeiro em 15 de dezembro de 1889, quando o Rio era a capital do Brasil. Sim, o Rio já foi capital do Brasil. O Brasil já teve três capitais federais ao longo de sua história e ao longo de seu desenvolvimento. A primeira capital do Brasil foi Salvador, localizada na Bahia durante 214 anos, de 1549 a 1763. A segunda capital do Brasil foi o Rio de Janeiro, localizado no estado do Rio de Janeiro. O Rio foi capital do Brasil durante 197 anos, de 1763 a 1960. E a atual capital, Brasília, fica na região centro-oeste. Brasília é considerada patrimônio mundial pela Unesco e tornou-se capital do Brasil em 1960, quando ela foi inaugurada pelo então presidente Juscelino Kubitschek. Querem saber algumas curiosidades das capitais do Brasil? São Paulo é a capital mais populosa do Brasil, com mais de 12 milhões de habitantes. Em segundo lugar, Rio de Janeiro, com mais de 6 milhões de habitantes. A melhor capital para se viver hoje em dia no Brasil é Curitiba, no estado do Paraná. E as capitais brasileiras preferidas pelos turistas são Rio de Janeiro, Florianópolis e Salvador. Mas voltando à bandeira, estávamos falando sobre as estrelas que têm a mesma disposição das estrelas do céu do Rio de Janeiro no dia 15 de novembro de 1889, quando o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Cada uma dessas estrelas representa um estado brasileiro. Essa única estrela acima da faixa representa o estado do Pará, que na época era o maior território brasileiro que se encontrava acima da linha do Equador, acima da linha Equatorial, acima do paralelo do Equador. E a estrela posicionada abaixo de todas é a que representa o Distrito Federal, que é onde fica Brasília, a capital do Brasil. As estrelas têm todas a mesma configuração, o mesmo desenho. Todas são estrelas de cinco pontas, mas estão dispostas na bandeira em cinco tamanhos diferentes. Depois de alguns anos, muitos astrônomos afirmaram que a posição das estrelas na bandeira foram colocadas de maneira errada. Mesmo sendo uma linda homenagem astronômica, se um carioca olhasse o céu do Rio de Janeiro nesse dia, ele poderia ficar frustrado. A configuração das estrelas retrata o céu do Rio de Janeiro às oito e meia da manhã, horário tido como o momento que o Marechal Deodoro da Fonseca, nosso primeiro presidente, proclamou oficialmente o novo status do país. Mas diversos pesquisadores ficam confusos com isso, porque, para que alguém conseguisse ver como estavam as estrelas exatamente naquele momento, seria preciso desligar o Sol por um instante, mas que, ainda que isso fosse possível, essa ainda não seria uma representação 100% fiel. Mas esse assunto tem uma profundidade que não conseguiremos falar aqui, que a disposição das estrelas na bandeira brasileira possui um padrão mais estético do que científico. e eu não quero brigar com astrólogos. O lema Ordem e Progresso foi inspirado pelo lema do francês Augusto Conte. O amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. História do Brasil cheia das referências francesas, né? Por que não vou não falar francês com duzion langue? Je sais pas. Mas o que significam essas palavras? O amor deve sempre ser o princípio de todas as ações individuais e coletivas. A ordem consiste na conservação e manutenção de tudo o que é bom, belo e positivo. O progresso é a consequência do desenvolvimento e aperfeiçoamento da ordem. Assim sendo, do desenvolvimento da ordem resulta o progresso individual, moral e social. Alguém entendeu alguma coisa? Como já vimos, a bandeira brasileira tem quatro cores. Verde, amarelo, azul e branco. Depois de ganhar o desenho atual, as cores também passaram a ter um novo significado e passaram a representar coisas mais gerais, coisas do país mesmo e não da casa de alguém, como era antes. Então, agora, o verde representa natureza, o amarelo representa riquezas, o azul com as estrelas representa o céu do Rio de Janeiro no dia 15 de novembro de 1889, o azul também representa os nossos rios e o branco representa a paz. Gostou desse vídeo? Você sabe a história da bandeira do seu país? É muito legal conhecer o que está por trás do que temos atualmente, então, recomendo fortemente que leia sobre a história da bandeira do seu país e de outras coisas também. História é muito legal. Se gostou desse vídeo, prova pra mim clicando ali no gostei e se inscreva no canal se você quiser receber novos conteúdos relacionados ao Brasil e ao português brasileiro e até o próximo vídeo. Tchau!